Todos nós, nesse tempo de pandemia, sentimos vontade de fazer uma série de coisas que a gente não podia. Entre elas, as caminhadas no Parque do Lago, em Camporão. Agora, esta pergunta que eu vou fazer para a secretária é saber, Parque do Lago, os parques municipais, abrem ou não, secretária? Sim, Félix, os parques vão abrir todos os dias de segunda a domingo, das 6 às 19 horas. Isso porque agora nós temos um novo decreto assinado pelo prefeito municipal e, claro, secretária, a gente precisa dizer que as pessoas, como nós todos, que formos ao Parque do Lago, nós precisamos manter a segurança. Sim, precisamos manter e nós precisamos de uma colaboração das pessoas que vão frequentar os parques, que frequentam os parques, é manter o distanciamento, usar máscara, não aglomerar nos locais. Lembrando também que o Parque Infantil, o Parque da Terceira Idade e o Bebedouro manterão fechados. Então, a partir de agora, com esse novo decreto, os dois parques, que é o Parque do Lago e o Parque do Parigol de Sousa, dá para se fazer caminhada, aproveitar as atividades e brincar com as crianças, com exceção de usar o parquinho. Exatamente. Podem frequentar, a gente convida a população para que voltem a frequentar os parques, lembrando que é até às 19 horas, mas pedindo, clamando à população que não se aglomerem. É muito importante isso. Só repetindo, com a reabertura do Parque do Lago, o horário para a secretária? É das 6 às 19 horas. Parque do Lago